Você vive uma relação tóxica com seu parceiro e precisa saber como lidar com essa necessidade do outro para ser feliz? Então dá uma olhadinha nesse vídeo que ele vai te dar dicas de como lidar com essa característica da personalidade que te anula tanto. Meu nome é Letícia Medeiros, eu sou psicóloga aqui na Clínica Casuli e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês em como você pode fazer para lidar com a sua dependência afetiva. Esse tema já foi abordado pela Marcele, uma outra psicóloga nossa aqui na Clínica e se você tem interesse em estar estendendo, em estar aprofundando nesse tema, tem um link logo aqui acima. Dá uma olhadinha para você ficar por dentro de quais sintomas são esses e como você pode estar se ajudando. Inicialmente, é importante que a gente entenda que falar sobre dependência afetiva é meio que estar mexendo numa caixinha de marimbondo porque normalmente as pessoas associam amor à dependência afetiva e isso faz com que elas não percebam que elas estão enterrando a própria vida, que elas estão se automutilando psicologicamente e deixando de lado seu amor próprio, seu autorrespeito e autoestima. As pessoas costumam chegar no consultório e levarem até um susto, elas se chocam com a maneira que elas estão se doando no relacionamento. Até então, elas entendiam que a dinâmica de funcionamento era a expressão de amor e quando se dão por conta, elas estão simplesmente vivendo à sombra deste parceiro, desse companheiro. Então, primeiro, vamos entender que a dependência afetiva é característica de pessoas inseguras. Essas pessoas, ao longo da vida, tiveram as suas vontades oprimidas, cerceadas, podadas. E isso fez com que elas não desenvolvessem uma habilidade muito importante para a gente, que é a autonomia. Essas pessoas criaram crenças limitantes que fazem com que elas dependam do outro para estar se sentindo feliz e estar se sentindo satisfeitas. Elas precisam, a todo instante, que um parceiro validem os seus sentimentos. O bem-estar dessas pessoas, dependentes afetivamente, nunca ocorre em relação a eles mesmos. Eles precisam, a todo instante, estar dependendo do seu parceiro para estar se sentindo bem. Então, uma dica inicial é que você trabalhe o seu autorrespeito e a sua autonomia. Para isso, entenda que estar bem consigo mesmo, estar seguro e não necessitar da aprovação alheia não significa indiferença. Perceba suas qualidades, faça uma lista do que as pessoas acham que você tem de bom, olhe para você mesmo, veja quais são as suas vontades. Do que você gosta? Você prefere estar em casa, assistindo um filme com um balde de pipoca ou prefere um barzinho com música ao vivo? Você gosta de mar ou de cachoeira? De vinho ou de cerveja? Prefere rock, pagode, MPB ou mantra? Verão ou inverno? Aonde que você está diante de todas essas escolhas? Cadê você nisso tudo? Entenda que o apego corrompe. Essa frase é interpretada de maneira muito errônea. As pessoas acabam associando o desapego, a frieza emocional, a endurecimento de sentimento e a insensibilidade. Só que o desapego de nada tem a ver com o desamor. A pessoa que é desapegada é capaz de conduzir a sua vida sem o medo do abandono. De maneira alguma, passa pela cabeça dela, abrir mão da sua própria identidade para estar se modelando as vontades do outro. Isso não é frieza emocional. É o amor sem se escravizar. Você defender o laço afetivo é uma coisa, agora você estar se enforcando nele é outra. Comece a criar habilidades sociais com pequenas coisas. Encontre uma pessoa querida, uma pessoa que você gosta muito. Vai tomar um café, se torne próximo, crie vínculos com alguém do seu trabalho. Se permita sair desse círculo vicioso, a se libertar desse padrão de comportamento que faz com que você interprete a todo instante que o seu parceiro tem que estar com os holofotes e no centro da atenção para você estar bem. Uma outra dica é você usar o seu bem-estar como termômetro para você estar avaliando a sua dependência afetiva. E a partir disso, se reestruturar. O desejo move, a dependência freia. O prazer de amar e ser amado é algo que deve ser usufruído, é algo que deve ser desfrutado. Entenda que o fato de você ter expectativas do seu parceiro chegar, sentir saudades, querer se jogar nos braços dele, gostar da presença dessa pessoa, gostar de ver o seu sorriso, isso não te torna dependente afetivo. Agora entenda que se sua paz é roubada por uma necessidade urgente da presença dessa pessoa, se sua mente entra num cansaço diante de pensamentos obsessivos e o tempo inteiro em função dessa pessoa, isso demonstra que provavelmente você é um viciado afetivo. Então, nos momentos que você estiver sozinho, se permita. Faça alguma coisa que você goste, se treine a isso, se treine a se perceber, tome um banho demorado, assista um filme que você goste, durma no sofá, olha que coisa gostosa você dormir num momento que não está previsto, faça uma comida que você goste. E entenda que não há incompatibilidade entre amar a si próprio e amar o outro. Muito pelo contrário, quando a gente se mostra, quando a gente de fato mostra a nossa essência, mostra a maneira como a gente age, a maneira como a gente pensa, o modo como a gente enxerga a vida, isso faz com que haja escolha do parceiro estar presente e não uma necessidade. Eu escolho estar com ele ou com ela porque isso me faz feliz e não eu necessito estar com ele ou com ela para me sentir feliz. Você entende um pouco a diferença? Se você não conseguir se recuperar e não conseguir modificar a sua maneira de agir com essas dicas simples do dia a dia, procure a ajuda de um profissional para estar te auxiliando nesse processo de individualização, senão esse padrão de comportamento se repetirá ao longo dos seus relacionamentos e isso vai fazer com que você viva de migalhas, sendo que a gente merece viver de plenitude. E lembre-se sempre, tem essa frase que eu vou dizer como se fosse um mantra, o amor soma, agora a dependência, ela subtrai. Se você gostou desse vídeo, se você se viu nesse tipo de relacionamento ou conhece alguém que precisa dessas dicas para estar se sentindo bem com ela mesma sem a necessidade de um outro, compartilha, dá seu like, curte aí, faça seus comentários e até o próximo vídeo.